Nesse episódio vamos te mostrar a Cachoeira do Tijuípe em Uruçuta e o incrível pôr do sol na Praia da Pocha em Itacaré. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conhecer a Cachoeira do Tijuípe. Ela fica em uns 25 minutos de Itacaré. A gente veio pela Rodovia Estadual Bahia 001. E bora lá conhecer. A gente passou ali por uma guaritinha que tem aqui no início. Aí o valor é R$25,00 por pessoa. A gente ganha uma pulseirinha aqui. E o pagamento é em pix, cartão ou dinheiro, né? A gente andou aí uns 250 metros pela estrada ali, que está bem boa. E agora a gente vai atravessar a ponte aqui para ter acesso à Cachoeira. Logo ali depois da ponte, a gente já encontra aqui um orquidário. Para cá tem algumas plantas com identificação, nome, né? E aqui atrás tem uma lojinha de artesanato e uma árvore gigante de mangueia. A gente já está chegando aqui na Cachoeira. A caminhada foi bem tranquila. E aqui, eu não mencionei, fica dentro de uma propriedade particular. E a Cachoeira, logo após esse restaurante que a gente passa, já tem o primeiro acesso aqui da Cachoeira. E chegamos na Cachoeira. Aqui ela tem uma queda bem grande, bem bonita. E a gente viu que aqui por cima tem uma trilhinha. Depois a gente vai ali conhecer, ver o que tem lá em cima. E a Cachoeira, ela também tem salva-vidas. E tem uma corda de apoio aqui para fazer a travessia ou até para chegar lá na queda. A gente vai almoçar por aqui. Aqui só tem um único restaurante. O nome dele é Magia Tropical. E quando chega o nosso prato, a gente vai almoçar para vocês. E depois do almoço, a gente vai seguir uma trilhazinha para um outro ponto de banho que tem aqui. Finalizamos o nosso almoço, agora a gente vai conhecer o restante aqui do local. Para cá, a gente tem uma trilhazinha. Vamos lá ver o que vai ter lá. Aqui também é fornecido o caiaque. O valor é a parte. Aí se quiser é só falar com o pessoal do local aqui. Aí para andar nessa represa aqui em cima. A gente finalizou a trilha e aqui no final é um paraíso. A gente encontrou essa casinha de sapé. E desse outro lado aqui, a cachoeirinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse vídeo não termina aqui. Vamos ver o pôr do sol lá na Praia das Costas. Mas antes, uma passadinha em casa para tomar um suco delicioso de cacau com maracujá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está aqui na Praia das Costas, em Itacaré. Essa praia é uma que tem melhor infraestrutura aqui, que tem pousadas e restaurantes à beira-mar. Ela tem uma orla grande e ela tem encontro com o Rio das Contas. E vai ser aqui na Praia das Contas que a gente vai ver o pôr do sol de hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima. E aí